É mesmo necessário, é mesmo necessário, é mesmo necessário, a saúde é um direito, a saúde é um direito, a saúde é um direito, a segurança social é nossa, não é do capital, segurança social é nossa, segurança social é nossa, segurança social é nossa, 25 de abril sempre, 25 de abril sempre, 25 de abril sempre, 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 Obrigado.